Quando pegou Diogo pela primeira vez, Juca sabia que ia amá-lo para sempre. Hoje, 27 anos depois, já não consegue dar-lhe colo. Mas os mimos não faltam. Afinal, o gigante Sesimbra ainda é um menino da mamã. Juca, é mais difícil ser cabeleireira ou mãe do Diogo? A minha profissão é uma profissão que eu sempre escolhi desde pequenina, que eu queria ser cabeleireira. E eu adoro ser cabeleireira. Mas ser mãe é a tarefa mais maravilhosa, mas ao mesmo tempo é mais difícil para uma mulher. Eu adoro ser mãe do Diogo. E o Diogo, para mim, é tudo na vida. Nós temos uma grande cumplicidade. Ele é um ser humano fantástico. É um filho maravilhoso. Com todos os defeitos que tem, as virtudes dele e a nossa relação é maravilhosa. E eu, se voltasse atrás, voltava aos 19 anos a ser mãe do Diogo, porque eu adoro o meu filho e ele é um ser humano fantástico mesmo. É uma pessoa maravilhosa. Eu adoro ser mãe dele. Diogo, perante estas palavras, o que é que tens a dizer? Eu tenho a melhor mãe do mundo, sem dúvida nenhuma. A minha mãe sempre foi quem me criou e quem passou mais tempo comigo. Sempre me protegeu muito também. Sempre foi uma mãe galinha. E eu lembro-me desde pequeno que eu agarrava num cobertor e nos meus brinquedos todos, eu andava a fazer a lida da casa e eu punha-me ao pé dela a brincar, mas tinha que sentir sempre a minha mãe por perto. Eu fui habituado sempre assim. Portanto, nós somos muito amigos, mais do que meu filho, somos muito amigos também. E somos muito cúmplices. E é muito bom quando as coisas assim são. Sou o homem mais chato do mundo. Um dia na praia é o ideal para festejar o dia da mãe? Claro que sim. Claro que sim. Sezimbra, praia... Na praia com esta mãe maravilhosa, não é? Tem que ter esta mãe maravilhosa para se festejar. Apaixonados um pelo outro, Juca e Diogo são a prova de que o dia da mãe é quando mãe e filho quiserem. Não perca a entrevista na Revista Maria. Não perca a entrevista.